Fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já escreve aí, beleza? Galera, a gente tô aqui com mais um vídeo de G-Link no canal É, galerinha, G-Link E hoje eu vou estar trazendo aqui mais um vídeo top pra vocês Mais um vídeo sensacional, mais um vídeo incrível Porque G-Link é um jogo liga do ginásio É um jogo de academia, você vai atravessando a academia Mas pra quem não sabe, o jogo vai ter um grande update Amanhã, no sábado, no domingo, dia 28, às meio-dia E é bom vocês ficarem ligados E farmar muito, gente, pra vocês conseguirem Claro, é, é, toda vez que tá atualizando Tá vindo só um novo ginásio, com novos códigos Tomara que venha, e vai vir um novo evento Sim, gente, vai vir um novo evento Eu tô na academia de ginásio cibernético Tem a, 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 a Gravit Dream E a Pirate Dream, e a Wild Jim Vocês tão vendo aqui, é meio complicado Passar de ginásio pra quem não tem Game Pass Pra quem não tem Robux, beleza? O que eu digo, o que eu, é, recomendo pra vocês Sempre, sempre recomendo pra vocês Farmar, é, muitas coisas incríveis Por exemplo, como assim Marcos Drummond? Muitas coisas incríveis Por exemplo, eu digo sempre Farmar primeiro resistência Depois de resistência fazer as missões Porque as missões tem as missões diárias Tem as missões semanais E tem as missões mensais Muita gente diz, mas esse jogo é para autoclick Sim, basicamente é para autoclick Para quem tem tempo, para quem tem um PC Um celular que deixa farmando Que quer ficar entre os melhores Eu estou, como eu falei para vocês, estou nessa academia Estou com 2,31 quadrilhões Está vendo? Estou no rank celestial Rank celestial Celestial Overload 2,31 quadrilhões E claro, consequentemente eu preciso fazer o que? Encher e mudar O meu corporal Minha missão é mudar o corporal Simplesmente mudando Fazendo 100% E logicamente com os boost Porque boost você consegue através de Fazer essa aqui As posições, está vendo? E sempre fazendo isso Então gente, é bom vocês fazerem isso antes da atualização O que? Farmar muitos coins Porque o evento vai vir E vai vir grandes surpresas aí Neste evento incrível Neste evento sensacional Vai vir novo código Vai vir o evento Vai vir outra Outra aura Que basicamente vai ajudar você demais Vai vir outra aura E também vai vir Vou aqui rapidão mostrar para vocês E depois eu vou trazer todos os códigos ativos Funcionando perfeitamente para vocês Para você estar usando todos os códigos aí Perfeitamente Incrivelmente para vocês Beleza? Tem que falar isso Salientar Que sempre que acontece a atualização Está vendo? Sempre ganha boost aqui Você ganha boost com os códigos E ganha boost com Aqui, olha Eu ganhei A do que tem Tem essa aqui, está vendo? Tem essa posição também Tem essa aqui Tem essa aqui Está vendo? Vou botar essa aqui Pronto Arm up E tem essa aqui Está vendo? Arm up Eu vou colocar isso aqui Que eu gosto Então minhas posições Eu posso escolher Arm up É, é, vitória Arm up E vamos colocar Algin Aqui, olha O GA Isso aqui, olha Está vendo que eu ganhei 2x, olha Tem as 2x de bomba Tem a 2x de training speed Mais 10% Claro, eu vou pegar Training speed Está vendo? Olha como o Marcos Drummond ficou A aura Vocês me perguntam Sempre da aura A aura, gente Eu tenho essas aulas aqui 1,5 de cachê 1 escuro 1,5 de cachê Aqui eu tenho 1,4 de cachê 1,2 1,05 1,25 1,5 1,5 1,05 1,05 1,05 Um jeito Me perguntam Por que você não consegue Pegar os melhores Que no caso é lendário Essas coisas Já consegui, gente Mas é bem complicado A darkneas A darkneas é um Passou, gente A darkneas Já tinha, né? Então eu tenho 30 espins Com os códigos Então é bom vocês pegarem As melhores áreas As melhores No caso Os melhores Os melhores Corpos Com certeza A raiva Já consegui mais um Vamos recarregar E claro Está vendo a spirit É escuro 1,2 Então isso aqui é o melhor 1,5 Tipo 1,5 Escuro Então é melhor Do que 1,0 Vamos tentar Mais uma vez Porque essas aulas Sem dono, gente Ó Ó 1,9 1,05 1,06 E aí vai sucessivamente Ó Ó Vamos de novo Até tentar Está vendo? Essa aqui, gente Olha essa Isso aqui é VIP Aula Está vendo? Então tem que ter Muita sorte Para estar conseguindo Aí Ó Então vamos sair daqui Se vocês clicar em Aura aqui Clicar em giros Ó Está vendo? Vamos comprar 50 giros É 10 chance mídia Comprar 1 giro 1,5 giros Aí tem Vocês podem estar Escolhendo Estou com 300,1 Aqui as missões Que eu falei para vocês Ó Que vocês podem estar fazendo Antes dessa atualização Baú Eu preciso fazer o que? Para mim conseguir 27 dias mensal 231 bilhões Vígula 5 Essa aqui É Consegui 350 De 50 35 de 50 E aqui Precisa de 35 De 200 Se eu fazer aqui Gente Baú Vamos lá Bíceps Baú Cadê baú? Baú, baú, baú Baú Aqui Ombros Voltar Cadê Pernas Voltar Resistência Estou com 264 Bilhões De resistência Aqui baú 40% Não Tem mais forte Vamos sair daqui Baú 50% É aqui ABS 70% Baú 50% Eu acho que é o máximo Bezerros Aqui é outra coisa Ombros Bancada Baú 60% É isso aqui Ok E sempre formando 10 bilhões Consequentemente Se eu deixar aí 24 horas Vai conseguir Rapidamente Os 5 trilhões Sim Eu preciso de muita coisa Urgente Tá vendo Baú Preciso Tríceps Ombros Bezerros Bíceps Antebraço Voltar E baú Tá faltando um pouco Pra conseguir aqui Tá fazendo Essa 100% Depois do baú Logicamente Eu vou clicar aqui Pra estar conseguindo Mas vamos lá Pros códigos Antes disso Vamos lá Vamos clicar códigos E vamos colocar Os códigos Que estão fazendo Perfeitamente Todos os códigos Ativos Beleza Pode sair Que vocês viram Foi H I D D E N F O O D Então Vamos lá Mais código Pra vocês Mais código Os códigos Rapidão E vocês vão Enricar de boost Beleza Como eu falei Códigos pra vocês Códigos incríveis Vamos lá Vamos lá Divino músculos Fruit Pirate Dois Tony Tony Vamos lá Pirate Bugfix Pirate Bugfix Vamos lá Update 2 Update 2 Mais um código Vamos lá Mais um código Como eu falei Código rápido 650K likes Sem o espaço 650K likes Mais um código Pra vocês 150M visits Mais um código Pra vocês M 1M members 1M members Vamos colocar o código 2.5M favors 2.5M favors Esos códigos incríveis Gente Muito código Pra te ajudar demais A conha Musque growth Bomba Mas muito mais Deflash Lembrando Se você sair aí Do jogo Vai ficar contando ainda Então você tem que Gastar usando Mais um código Pra vocês 150K likes 150K likes Funcionando Perfeitamente Coloca o código Também aí 100K ativo Tá vendo que Outro código Que tá funcionando Vamos lá Mais um código E o último código É este 20M visits Esses são os códigos Que estão funcionando Perfeitamente Como eu disse Farma muito Farma mesmo Pra estar conseguindo Fazer tríceps Fazer muitas coisas Incríveis aí Pressão Baú Tríceps E muita coisas aí Bíceps Braço dianteiro Acho que esse braço dianteiro É o Não Porque eu preciso Do tríceps E antebraço Eu acho que é o antebraço Não Antbraço não Eu preciso do tríceps E do bezerro Não Mas o bezerro Eu sei que tem Aqui tríceps Pronto Status Vamos lá Rapidamente Se eu posso concluir Aqui Acho que não posso Ela evolui Era pra estar evoluído Porque já está 1591 bilhões Então Mas vamos lá Tá vendo Aqui eu faço rapidamente O tríceps Porque o tríceps É o mais fácil Depois eu faço O bezerro Depois Bezerro Né Tá vendo Que é muito rápido Fazer com A coisa cheia Então Dica importante Depois disso Vocês vão fazer as missões Fazendo as missões Você vai pulando De ginásio É bom Pra quem tem Gameplay Pra quem não tem É absurdamente Bem mais difícil Você tem que ter PC ligado Tem que ter E muito Escancarado Muita coisa incrível Tá vendo Já estou em 40% 41 Além de ganhar O tríceps Estou ganhando O antebraço Então quer dizer o que Tá ajudando demais Tá vendo Aqui a mochila Vai enchendo Porque isso Controla muito E ajuda demais Ó Tá vendo 45% 46 47 48 49 E aí vai sucessivamente Tá vendo 49 Mas é isso gente Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Daqui a pouquinho Mais vídeos incríveis De Como você conseguir Ficar muito forte Aqui No Liga Do ginásio E é isso Valeu E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti